Olá, meus amigos, minhas amigas, eu gostaria muito de dar um recadinho aqui para vocês. Dá até vontade de bloquear meu canal, porque para ouvir tanta mentira assim, não dá. Eu já tenho 72 anos, nunca ofendi ninguém, nunca fiz mal para ninguém, e dei tantas pessoas com mente poluída, falando isso, falando aquilo, sem prova. Oi, oi, deslizem meu canal, como é vocês? Gente, hoje eu vi o vídeo dele e estou muito triste, porque sim, o senhor Nilson quer desistir do canal, mas eu vou dar um recadinho, senhor Nilson, não desista do canal, você tem muitos haters, ele falando no vídeo que ele está com muitos haters, muitos falando mal, falando que isso e aquilo, ele já tem 72 anos, gente, isso mesmo. Gente, eu também sou de muitos haters aqui, mas eu apago tudo, eu leio e apago, tipo, eu não dou mais moral para eles, porque eu sei que eles vão comentar no meu vídeo, então o senhor Nilson também vai ter muitos haters, porque ele já está com 2 milhões em quase menos de 2 dias, e por causa de 1 vídeo, hein, gente. Ai, ele está sofrendo por causa disso, mas todo o canal sofre isso, gente. A Luluca já sofreu, que eu já vi muitos vídeos da Luluca, Planeta das Gêmeas, tudo tem esses negócios, gente, todos vai ter, não adianta. Se você tiver 10 inscritos, vai lá vir um hater, não adianta. Senhor Nilson, não trabalhe com os comentários, não fique triste, porque saiba que todos nós estamos olhando por o senhor. Gente, se você não viu, gente, lã. Gente, se vocês não viram o meu vídeo que eu fiz reagir no vídeo do senhor Nilson, vai estar aqui no primeiro link das descrições que ele comentou no meu vídeo, e só para falar que é verdade, porque muitos vídeos você pode não estar acreditando, mas pode ir aqui que vai ter também o vídeo, pode ir lá nos comentários que você vai ver, ele comentou aí a conta verdadeira dele. Então, pessoal, vamos compartilhar com todo mundo que o senhor Nilson não desistiu do canal, e para todo mundo saber, para todo mundo ajudar ele nos comentários. E vamos tirar esses haters, né, gente? Porque ninguém aguenta mais. Você que é youtuber, que está me assistindo, grava um vídeo no seu canal falando dele, para ajudar ele, que ele vai ver os vídeos dele, e mesmo as pessoas com os canais pequenos, ele vê todos os vídeos lá, falando sobre ele. Então, gente, não se esqueça de deixar o seu, leia like, se inscreva no canal, aperte as notificações para não perder nenhum vídeo. Compartilhe com todos e em todos os lugares. Então, que é isso? Fica com o Papai do Céu. Até o próximo vídeo. Tchau! Slime! Uh!